RKA3JV Neste exercício, vamos analisar as unidades considerando uma determinada fórmula. Por exemplo, R é igual a 2C sobre P, onde R é o rendimento de cenouras plantadas. C representa o número de cenouras colhidas e P representa o número de plantas. Então, qual vai ser a unidade do rendimento de cenouras plantadas? Bem, nós vemos que R é igual a 2C sobre P. Este 2 é uma grandeza adimensional. Ela não tem dimensão e não tem nenhuma unidade envolvida. Então, vamos colocar qualquer valor para C e P apenas para efeito didático. Então, 2, repete porque está na fórmula. C, vamos colocar que sejam colhidos 3 cenouras. Cenouras. E a quantidade de plantas sejam 12 plantas. Bem, se você fizer essa conta, nós temos a quantidade de cenouras e a quantidade de plantas. Resolvendo a equação, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, dividido por 12 vai dar 1 meio. Então, vai ser 1 meio de cenouras por plantas. Ou seja, a unidade do rendimento de cenouras plantadas vai ser cenouras por plantas. Portanto, a resposta, letra A, não faz sentido ser cenouras por planta ao quadrado, não faz sentido plantas vezes a raiz quadrada de cenouras, nem faz sentido ser o inverso. Cenouras estão no denominador e plantas estão no numerador. em. Obrigado.